Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas, dessa vez estou utilizando o site CryptoNews Flash com o tema. Novo relatório revela que os dois altcoins ricos e investidores altamente educados estão comprando. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal, muito obrigado pelo apoio que vocês me dão, e vamos ver quais são esses dois altcoins que os investidores educados estão comprando. Os especialistas do mercado há anos aconselham os investidores de varejo a seguir o, entre aspas, dinheiro inteligente, se quiserem se expor a investimentos promissores. Na maioria dos casos, esse dinheiro inteligente são investimentos institucionais e baleias de mercado. Então ele fala para seguir as baleias, a maioria dos especialistas fala para seguir as baleias e seguir as instituições financeiras. Não sei, eu praticamente não sigo quase ninguém, eu sigo o meu instinto, faço as minhas próprias pesquisas, faço os meus estudos e daí eu invisto. Já deixei de ganhar dinheiro com Dogecoin porque foi um investimento que eu não via rentabilidade. Mal sabia eu que no futuro o Elon Musk ia apoiar o ativo. Mas até então o ativo para mim era um projeto sem futuro que foi abandonado e tinha um supply ilimitado, um supply infinito. Então eu não via por que investir no ativo e daí surgiu o Elon Musk e fez o ativo explodir. Então nem sempre a gente está certo, mas às vezes também errado. Então tudo é uma jogada às vezes do mercado. E quem anda investindo há um bom tempo, se expõe ao risco, pode sim ter uma boa chance de ganhar um bom dinheiro. Seguir baleias é complicado porque tem que ficar atento a toda a movimentação que eles fazem. Mas existe outro dinheiro inteligente, aquele que investidores ricos e altamente qualificados. Um novo relatório do Banco de Compensação Internacionais, o BIS, diz que há duas moedas de grande capitalização que os investidores estão comprando em vez do Bitcoin. Quem me acompanha, gente, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, mas quem me acompanha sabe que eu também não invisto em Bitcoin. Não é porque eu não gosto do ativo, muito pelo contrário. Acho o Bitcoin uma tecnologia muito boa que pode ser muito bem utilizada como reserva de valor. Só que eu acredito que eu terei uma valorização maior em outros ativos. Vai chegar um momento que com certeza irei investir em Bitcoin, mas agora não é o momento. Sem surpresa, a maior altcoin Ethereum é um deles. O XRP foi identificado como a outra criptomoeda preferida pelos investidores ricos e instruídos. Olha, então nós temos duas altcoins fortes no mercado, sendo compradas por investidores ricos e instruídos. Isso aqui é bom para quem investe em Ethereum e para quem investe em XRP, pode ser uma boa notícia. Vamos ver aqui, já que essas pessoas tendem a não fazerem muitos investimentos ruins no mercado. O mercado está tendo uma correção de 4,58%, tendo uma capitalização de 1,41 trilhões de dólar, e a dominância do Bitcoin anda diminuindo. A última vez que eu vi estava 45,1% e agora está 44,9%. E aqui está a Ethereum, o segundo maior ativo em capitalização de mercado, com 258 bilhões de capitalização. E o XRP já está em sexto lugar, estava em sétimo lugar, estava tendo uma disputa com a Dogecoin, então bem perto mesmo, 30 bilhões de dólares, o XRP mais a Dogecoin. Então, eles estão disputando o sexto e o sétimo lugar. Com este relatório, a Instituição Financeira Internacional de Prioridade de Bancos Centrais examinou o comportamento dos investidores em criptomoedas. E lembrando, galera, eu falei num vídeo que eu iria pagar língua se eu investisse em Dogecoin, nos token memes, nas criptomoedas memes, e paguei língua. Eu investi, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a comprar a XDC e mostro que comprei também em Doge e Shiba Inu. Se eu não me engano, comprei R$100 de cada. Deu uma quantidade lá boa de token, vou deixar lá parado, ver o que acontece. Além de olhar para os altos níveis de escolaridade, também analisou os menos educados, os diferentes níveis de renda familiar e os que estão comprando. Olha aí, gente, avaliou muita coisa dos investidores. Nível de escolaridade, os menos educados e os níveis de renda familiar. Entre as várias criptomoedas, os proprietários de XRP e Ether são os mais educados, enquanto aqueles que possuem Litecoin são os menos educados, com os proprietários de Bitcoin no meio. Os proprietários de criptomoedas têm um nível de renda familiar superior à média, sendo os proprietários de XRP, Ether e Estela, XLM, os mais ricos. Lembrando também, galera, que não sei como foi feita essa média, não sei como foi feita essa média, porque o CEO e as pessoas que participaram do projeto XRP detêm token XRP. Então, isso aí, eles são bilionários. Eles nem são milionários, não, eles são bilionários. Então, isso aí pode, às vezes, atrapalhar. Se colocaram eles nessa métrica, às vezes pode atrapalhar. O BIS observa que o Ether e o XRP superaram o Bitcoin tanto nos investidores mais instruídos, quanto nos mais ricos. No entanto, o Bitcoin é a moeda mais adotada, seguido por Ethereum e Litecoin. O relatório destacou ainda mais o aumento da exposição à criptomoeda, principalmente impulsionado pela recente alta de preço. O crescimento sobre a criptomoeda quase dobrou. Eu vim do mercado, gente, que estava em torno de 200 bilhões de dólares. Agora, o mercado já está nos seus trilhões de dólares. Já chegou a bater 2,4 trilhões de dólares. Se voltar a chegar a bater 2,4 trilhões de dólares, temos vários investimentos aqui que realmente podem dobrar de preço. Embora o conhecimento sobre criptomoedas esteja se tornando generalizado, isso aqui é aos poucos. Ainda tem poucas pessoas que entendem de criptomoeda e a maioria que não entende quando vê alguma notícia sobre pirâmide financeira, golpe, caluteira. Então, isso aí complica um pouco o mercado, que às vezes não é visto com bons olhos. A propriedade permanece limitada a uma população de nicho, bem limitada, bem limitada. Em 2014, apenas cerca de 40% dos cidadãos americanos conheciam pelo menos uma criptomoeda, principalmente Bitcoin. Esse percentual aumentou quase que 70%. Não sei, se vocês que estão acompanhando o vídeo até agora, deixem aí nos comentários para mim por curiosidade. É com quantas pessoas você convive durante a semana e quantas pessoas conhecem o Bitcoin. Não precisa nem falar de nenhuma outra criptomoeda. Fala de Bitcoin. Eu, particularmente, no meu meio que convivo, algumas pessoas ficaram conhecendo o ativo por minha causa. Mas, sem se tirar essas pessoas que ficaram conhecendo o ativo por minha causa, eu creio que, sei lá, de 100 pessoas, duas conhecem a criptomoeda Bitcoin. E, às vezes, nem sabem para que serve. Só ouviram falar. Infelizmente, essa é a minha realidade. Eu acredito que seja a realidade de muita gente. Então, é um mercado que ainda precisa de muito, de mostrar muito ainda para a população. Investidores XRP apoiam o Ripple. O interesse pela Ethereum não é surpresa. E não é mesmo. A Ethereum é um projeto excelente de contratos inteligentes. Tem vários ativos na sua rede e está passando por uma atualização 2.0. Eu deixo as notícias aqui no canal para tentar melhorar a rede. A rede tinha uma taxa muito cara, que, às vezes, a transação não era nem viável. Você tinha que transferir 100 dólares e ia pagar 150 dólares para fazer essa transferência. Então, muito inviável. Então, ela está sofrendo essa atualização na tentativa de melhorar a taxa e a escalabilidade do projeto. A rede se definiu como rede ideal para construir. Além disso, a rede mostrou grande resiliência após anos de redes ameaçando dominá-la. Os chamados assassinos de Ethereum. Primeiro, temos a Polkadot, a Cardana, a Solana. Vários projetos tentando tirar o trono da Ethereum. E se ela não ficar esperta, com certeza perderá. Tem boa chance da Ethereum perder esse trono se ela não ficar esperta. Para o XRP, os últimos meses apresentam uma grande ameaça para a SEC. Alegando que o token foi emitido como título. Para a SEC não. Ameaça para o ativo mesmo. O XRP está sofrendo muito. Sofreu muito recentemente por causa desse processo. E você que é inscrito no canal, com certeza está acompanhando esse processo de perto. Com o desenvolvimento do tribunal ainda em andamento, muitos investidores de XRP estão confiantes de que a Ripple vencerá e o preço de XRP explodirão. Então, tomara galera. Eu estou crente que a Ripple vencendo esse processo. Pode haver sim uma valorização do XRP. Mas acredito que o ativo realmente irá explodir assim que o XRP for considerado mesmo a moeda-ponte para CBDC. Que é um mercado que gira trilhões de dólares. Então, acredito que o ativo vai se expandir mesmo quando virar moeda-ponte. Porque foi para isso que ele foi criado. Então, está aí galera. Eu invisto em XRP. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda. E coloco ele no meu portfólio de alto risco por tudo que anda acontecendo. Talvez num futuro próximo. E aumentarei, dobrarei minha posição em XRP. Porque eu gosto muito da tecnologia. E gosto muito também da tecnologia da Ripple. É que eu utilizo o XRP. Então, está aí galera. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixe curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima. Tchau.